Já parou pra pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Hoje somos digitais. E estamos cada vez mais integrados graças à tecnologia que é a protagonista dessas transformações, abrindo caminhos e criando soluções que conectam empresas, ideias e pessoas. Tecnologia. Por definição, é um estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, mas eu sei que, pra você, ela é muito mais do que isso. A SensiD acredita que histórias de sucesso nascem quando boas ideias encontram as pessoas certas. Pensando nisso, desde 2015, o Apix reúne milhares de pessoas ao redor do mundo. Pessoas que buscam em estratégias modernas a oportunidade para habilitar negócios mais digitais através de APIs. E nessas cinco edições, o Apix já trouxe vários assuntos relacionados à transformação digital, disrupção e também sobre como APIs colocam a inovação como pilar para a evolução dos mais diversos segmentos. E se agora, depois de tantas transformações, o que vai atrair novos clientes? Como a sua empresa vai se destacar? Quem fará parte do seu ecossistema? Porque uma estratégia com APIs vai acelerar os seus resultados. Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! Apix 2021 Open your mind Transform your business Make your business Em Come kilos em ex выше Obrigado.